Música Oi gente que é bíster e muito bem com mais um vídeo bom galera Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um episódio da nossa série Parkour Tropical junto com o... Fala aí pessoal firmeza, aqui é o Matheus E bom galera, é o seguinte Estamos nas retas finais do nosso querido mapa Mas não se preocupem que teremos outros mapas nessa querida série, tá vendo Matheus? Será que a gente tá na reta final? Eu acho que a gente tá na reta final Eu não sei Porque pensa, esse aqui é o último bagulho E aí depois só tem o Pikachu 3000 lá Aí eu acho que acabou Não sei Pikachu 3000? Sim, Pikachu 3000 velho E a gente tá perdido nesse labirinto e eu não sei pra onde eu tenho que ir Sim galera, a gente tem que agora encontrar a saída Eu vou por esse lado e você vai por esse daí, pode ser? Ah, por que eu tenho que ir por esse? Eu disse das coisas aqui mocinho Nossa, esse lado não tem saída filha, olha aqui Ah, então eu vou por aqui É fechado, eu tenho que ir pelo mesmo lado Oh, achei o bagulho aqui Pera aí Eu achei o Pikachu 3000 Ah, mas é que foi por onde a gente veio Foi por onde a gente veio, certo A gente tem que ir lá no meio, não é, Bibi? É Pera, eu vou achar esse meio, fica vendo Eu sou muito bom, ó Vai Tô chegando lá já, ó Quero ver Calma Tô perto do meio Ixi, mentira, eu não tô Ah, que bosta, vamos roubar? Vamos roubar? Vamos roubar? Não Pula aí, eu te dou um peteleco Daí você voa longe Qual que é que bate longe mesmo? É a cenoura, né? Cheguei, Matheus Chegou? Cheguei Mentira Mentira Ah, pula aqui Vai, pula Não, pra lá, ó Não é pra ir Boa Dá TP Mas é aí o meio que a gente tem que ir Aqui, ó, Matheus Você tá tudo errado, filha Dá TP, parceiro Barra TP Bibisola Boa Não funcionou Você tem que colocar o barra primeiro E eu não coloquei? Não Boa Vamos subir agora, Matheus Ah, preciso das duas escadas Você tem uma escada? Não, você não pegou a escada Ah, tem, eu tenho uma escada Assusto, Matheus Tinha que você não tinha escada Como eu consegui essa escada? Ah, a escada tá mais, então Que susto, mas ok Oxi Você está Onde a gente tá? Estamos perdidos E agora? Você não Você tá fora da zona de felicidade Agora A sua Não está na sua casa Ou o lugar que você Quer ir Hum Não entendi Venha, venha, venha A chave verde tá aqui Tá falando aqui Chave verde? Chave verde Nossa, que parco difícil Ai, eu vou cair Oh 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 Só tem um carrinho, velho Consegui Oh, você tem uma escada Vem o carrinho, vambora, Matheus Pera Vem, Matheus Ah, você nem me esperou, chata Não Pera aí, deixa eu pegar o carrinho E colocar aqui na pista Cadê o botão de apertar? Achei Bibi, cadê você? Oh, você quebrou o trilho, mano Eu quebrei Eu vim pra cá Que roubada Você quebrou o trilho Eu não quebrei Ah, vai voltar aqui de novo No mesmo caminho Culpa de quem quebrou o trilho Só de raiva eu vou Ó, aqui ó Tá faltando alguma coisa, sério Esse trilho aqui, ó Tá quebrado Você quebrou A gente tem que arrumar esse trilho Olha a parte de cima aí, ó Ah, a gente tem que fazer parkour Não Põe de volta Vai, trilho A gente tem que fazer parkour, velho Não Era aqui, ó Tipo, a gente tava aqui, ó Daí a gente pulava naquela escada do lado Entendeu? Ah, entendi Daí você vai e destrói o negócio Parabéns Desculpe Ah, eu não consigo pular naquela escada também Porque eu sou muito ruim Vai, Matheus Pera, eu vou tentar, ó Um, dois, três e pulei Ah, não vai, mano Vai que você consegue Você é boa Não dá Sério que não dá? Uhum Será que não tem algum jeito? Ah Ah, última escada, Matheus Tá com você Coloca a escada Pera, toma essa escada aqui Dá a escada aí pra mim Boa Põe aí onde tem Cangue Quebrei essa aqui Agora você vai falar Certeza que é isso? Eu acho que é isso Se não for, a gente tá burlando Segue os mapos, mas é nóis Agora a gente tá perdido Oh, meu Deus Vai, Matheus Olha, consegui Oh, louco Eu sou muito mito Oh, louco, Matheus Boa, cara Você conseguiu também? Consegui Boa, você é muito mito Eu sou muito boa, cara Ok, vamos lá Vamos lá que eu tô chegando já, velho Tô chegando também Nossa, que legal Cala a boca, cala a boca Nossa Não dá spoiler Não dá spoiler Que da hora, velho Olha o que que tem aqui Oh, louco Que louco Não tem nada Gostou? Não Para, olha aqui Que da hora Boa Nossa Beijei o poste aqui, meu Enquanto você tá pegando Algumas Indo para a felicidade Aqui está Alguns inscríveis Inscríveis Deixa eu ver Cacto Parkour de cacto Então vamos para o parkour de cacto Então vai, boa sorte Filha da mãe, filha da mãe Filha da mãe Ih, Bibi Você voou para trás, hein Só acho que Ah, filha da mãe Para Boa Vai Vai, Superman Sai daqui Não, não me bate Tá, tá Deixa eu fazer Vai, isso Ah, eu não consigo agora, ó Pera, deixa eu comer a maçã dourada Você tem maçã dourada? Tenho Boa Calma Calma Tá muito difícil aqui Uh Pra mim tá de boa Pra você tá difícil? Tá, porque eu tô tomando muito dano aqui nesses cactos Pra mim tá tranquilo Por que tem uns pedaços de cactos no chão? Cheguei, Matheus Mentira, tem mais um pedaço aqui de parkour Eita, preu Não, caí Caiu Ih, bem feito, eu passei Ah, uma pena Já pega Ai, não me bate Vai, Matheus Vai Vai Ah, trouxa Já da mãe Conseguiu passar Vem, Matheus Sai Deixa eu passar, pera Vai, Matheus, sai Boa Pera aí, agora tem que ir pra onde? Tem que ir pra cá Oh Vai, Matheus Sai daqui Vai, Matheus Caiu 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 no buraco Aqui é checkpoint Checkpoint, tá Vamos dormir, Matheus Mesmo? Ó, Matheus Olha aqui fora, velho Cara, nem tá dormindo de pé, não Corre, não Ah Tem, Matheus O que foi? Olha aquilo ali Olha o que que tem aqui Onde? O que que é aquilo? Foi, Matheus Não, eu voei Não vale Desde o começo Você roubou Olha, olha ali Tá vendo? É Olha ali Não deu certo, Matheus Bibi, olha ali Não deu certo, Matheus Olha ali Deu feio Sua tentativa de me matar deu feio Por que não tá dando? Eu sou zica Não, porque você tá bugando aí na parede Fica aí, Matheus Vamos Aqui a gente vai ser que nem Aladdin, Matheus Tá falando Vai Vai Pô, Bibi Tira do game mod Não tô no game mod, parceiro Vai, Matheus Caiu que nem um cocôzinho Foi mal Eu caí muito longe Nossa Você nem leu o que tá escrito ali Parece que tem uma recompensa no final da torre A chave, Matheus Peguei a chave verde Boa, Matheus Boa, e agora? Você precisa pegar um barco Precisa de um barco? Você tem um barco? Não Eu não tenho um barco Não, eu tenho uma cabeça aqui, ó Você viu a cabeça no baú? Que cabeça? Sei lá Olha aí no baú Ah, eu que deixei aqui, Matheus Matheus, tive uma ideia Tive uma ideia Volta aqui, volta aqui Volta aqui Ah, só porque eu queria ir na dama Vai, Matheus Pera, eu tô vendo tudo branco Calma Vai, dá uma empurrada lá Pra lá, pra lá, pra lá, Matheus Vai voltar agora pra aprender Vai, Matheus Vai, Matheus Vai, vai você primeiro Primeira ação Vai, dá impulso Boa Boa Ah, Matheus Calma, de boa De boa De boa Pera Pera que eu tô chegando Caraca, Matheus Onde que a gente tá, velho? Não sei, a gente tá no Pikachu 3000 Tamo nada Ô, pera Tem que subir aqui, ó Tem que subir aqui, ó Você passou muito Cadê você? Eu voltei Porque tem um negócio aqui em cima Aonde? Não sei Mas tem um treco aqui com escada Eu vou ver Vai saber se tem algum bônus A gente tava aqui, demente E por que a gente não desceu aqui e foi direto? A gente voltou tudo Ué, a gente tá voltando o caminho? Você é boa, Matheus Eu acho que não Eu tô no caminho de água aqui que você tava Aqui é o caminho de água, ó Nossa, você voltou tudo Ô, cabeça É só você descer naquele buraco ali Nossa, vai voltar tudo mesmo Parabéns, velho Parabéns Parabéns Tá sabendo legal Tô voltando? Tá Sério? Tem que descer esse treco de água? Tô voltando nada Ô, Pikachu 3000 Aqui o bagulho, Matheus O barco Vem logo, eu tô te esperando Pega o barco aqui Você já pegou? Aham Ah, então deixa eu dar TP pra você, vai Vem dormir Tem que dormir de novo Pera Ah, eu voltei aqui Eu já tava aqui É pra dormir aqui, Matheus Dormir na água, velho Não, Matheus, me dá TP, parceiro Dorme Aqui o barco, velho Achei o barco Dessa vez eu não vou dormir Listo, vai, vamos, vamos, continua indo, Matheus Ó, deixa eu te ajudar aqui, ó Vou te dar um treco da hora Ah Calma, calma Nossa, velho Você se mata mesmo Vem aqui Cadê? Vem aqui na piscina comigo Ah, Matheus, pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, né, Matheus Vem aqui, tô te esperando Tô indo Pula aqui Não, você não Calma, eu vou te ajudar Meu Deus Tá vendo Só que não era desse lado Era pra lá Tá, a gente tem que descer aqui Desci, Matheus Cheguei primeiro Certeza que tem que descer aí? Aham Cheguei Aqui, ó Now find the rest of case Ah, esse aqui é do outro brinquedo, Matheus E agora, velho? Vamos lá, Matheus Agora a gente tem que ir pro Pikachu 3000, Matheus Mas onde que fica esse Pikachu 3000? Vai lá Não, não pica a bola Pica Vai Cheguei, não pica a bola Pica Pica a bola Pode pisar Você não deixou eu pisar daquela vez? Pera, pera, Matheus Não vou pisar também Sabe por quê? Por quê? Porque, galera Esse episódio já ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, se inscreva no canal É muito importante Se inscreva no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijinho pra vocês E Falou